Pra formação, vai lá, secretário, vai lá, vai lá na formação, meu irmão. Vai lá na formação, meu irmão. Vai lá na formação, meu irmão. Deixei lá, deixei lá, deixei lá, isso. Entra em formação aí, meu irmão, entra aí. Calma aí, velho, caiu o microfone aqui, meu irmão. Caiu o quê, coronel? Caiu o quê? Como assim, coronel? Que microfone? Você tá usando o microfone? Boa, coronel, usa o energético mesmo. Boa, coronel, tá disparado.